Porra boludão, tava jogando aqui no platina suave até que um platina feriu meu orgulho Ele me deu gosto, me estompou e me chamou de lixo, cara Agora eu tenho uma missão contra esse servidor aqui de estompar todo mundo E mandar tiltar não, já tem mais, velho Porque eu tô muito chateado com o que esse cara fez comigo, cara Vamos mais tarde, boludo, deixa eu estompar uns games aqui Pra eu mostrar quem manda nessa porra, os caras tão muito folgados As brincadeiras estão em você! Woohoo! Ha 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 ha! É nada Pão, 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 pão Vai, vai, vai Eu vou invadir de novo, só que dessa vez eu vou invadir com sapiência Ó, ele surtou no blue E sabe o que isso significa, né? Ó o bicho velho, moleque E aí, vem Beleza? Vai, cismite Falou Tô saindo fora, eita Então, pegue o combo 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 Eita É, deu doideira Ah, velho, azul aí deu rio, deu flash Deu, tacou a mãe Ah, velho Caralho, cara Você tá maluco Ah, velho Tá de sacanagem, velho Vou pegar essa wave aqui Nossa, peguei um combo Graças a Deus, velho Vou trajardar esse jogo Porra, velho Rajado Ô, o cara XD Aí, pronto Mandei o macro Tinha esquecido O bagulho vai ficar doido, moleque Vai ficar doido Vou contar todo o meu ódio aí nesses malucos aí, velho Cadê o Jax? Deixa eu só achar o Jax pra ele ver o que é bom pra tosse Não é xarope, não É gank Ó lá, ó lá, ó lá Ó, ó como ele vem Pega esse filha da puta Vai, rapaz Aí, ó Tá difícil, eu sei O monstro saiu da jala XD Vai, caralho O bagulho é doido Ó lá, ó lá Como ele vai Como ele vai Ó, Pimp Johnson No lance Foi visto Vou ensinar essas unhas Nunca mais dá follow-up No invés do Pimp Menta Olha só que troca de dano Sensacional Brau Opa Tomar aquele damage Fudeu Não, 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 não Me ajuda, jala, me ajuda Mata ele, mata ele, mata ele, mata ele Vai tomar no cu, rapaz Os caras são muito amador, velho Muito amador, muito amador Vai ser a sola o que brasileira, meus amigos Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Como ele vai Olha a malemolência Olha a sapiência Entrei aqui Mostrar quem manda no bagulho, né Pegar o redão dos cria Pá Eita, te dou Como que eu morri, velho Ó o Júnior, ó o Júnior, ó o Júnior dando dano Eu morri, mas o Júnior tá ali, ó Dando sangue ali pela jogada, ó Dando a vida, irmão Ó o Dario, chegou o Dario Uh, puxou o que sabe Ah, velho, se eu tivesse smite Ó, eu tô trolando demais, velho Tá suave, tá suave, tá suave Ah, zoe sua piranha Tá fudido, rapaz Tá fudido, rapaz Vai te tomar no cu É Noob, 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 noob Tiltou, tiltou Os caras tão tiltado, velho Tá tiltado ou é, rapaz? Os caras tão em choque, velho Os caras tão em choque Os caras não tão toncando Se eu apertar seu nariz ele fala tilt ou não? Calma aí que eu já respondo Opa, 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 opa Vira, 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 vira Vira no Jax, vira no Jax Filha da puta Aí deu rajada Ó, Jana, como ela vai Não Eita Aí joguei o que sei Caralho, ele tinha F ainda, velho Puta que pariu, cara Caralho, cara Tá tudo dando errado, velho Acabaram aí Me espera, então Meu chat quer que eu te carregue Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá Mata esse filha da puta Mata esse filha da... Foda-se E aí, morreu? Deu ruim aí, irmão? Deu ruim, né? É, deu ruim, né? Seu filha da... Bom ganho aqui, viu, mano? Olha esse ganho aqui Tá jogando bem, hein? Tá jogando bem Cadê? Não tem um... Cadê? Cadê os caras pistola? Perguntando se eu tô tiltado Não tem, agora não tem ninguém, né? Não tem ninguém nessa porra Não tem ninguém Os caras tão em choque E aí, Janaína, tudo bom? Você vai ser laivado, cara Você tá pronto pra morrer? Are you ready to die, man? Falou, seu otário Boa jogada, viu? Parabéns Mandar o macro Pô, quebrar a torre Nice, rapaziada Os caras tão em choque, velho Os caras tão em choque, cara Opa, olha a Zaya Como ela vem E aí, man? Wolf É Bom Falou Brau Brau, brau Eu sou tão tiltante Que eu tiltei todo mundo Olha lá, vai lá Vai embora Segue reto, viu? Já você chega, viu, Nar? Tá sabendo que sabe Aê, te espero Uma escola de discord Pra ir trocando ideia Ah, e aí? Tudo bom? Tudo bem Quantos pontos você tá aí? Já chinta-se 55 Ainda, boludo? Aí você já chamou Pim, pimenta, né? Pra dar aquela Aquele empurrãozinho Aí, ó Ó, 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 ó Filha da puta Seus otários Tiltanão Ah, velho Ô, boludo Os caras são muito ruim, boludo Uma hora é Tiltanão, pimpi Tiltanão Tô dando gosto Depois os caras não falam nada Fica tudo quieto Os caras não tanca, boludo Os caras não tanca, velho Uma gameplay de alto nível Tá ligado que minha gameplay é a mais elevada, né? Do Brasil Do Brasil Os caras tão em choque, velho Os caras tão em choque, boludo Os caras não aguentaram Você acha que é saudável beber refrigerante de manhã? É, pô Saudável pra caralho Qualquer hora Por isso que eu bebo água XD Ah, moleque Ah, moleque Ah, moleque Cara, eu queria ser rico, viu? Sério? Eu sou o seu Acho que você é o único no mundo Pode perguntar aí pro seu chat Tenho certeza que no meu Ninguém queria ser rico Ser rico é muito chato, velho Ó, na moral Como é chato ser rico, velho Eu fico imaginando, velho Um cara tem dinheiro pra caralho Fazer o que ele quiser da vida, velho Imagina, boludo Você acorda, você fala Porra, vou dar um rolê lá com o Dambizélia Porra Aí o cara, porra Ele acorda Ah, vou tomar um, sei lá Uma cerveja lá com o Neymar Vou jogar um CS lá Com o Ronaldinho Gaúcho Porra, ser rico é muito chato Meu Deus do céu O quê? O quê? Tá rindo do quê, boludo? Um vídeo de ricos mongões Muito easy, velho Muito easy Muito easy, galera Vocês estão passando mal, rapaziada Vocês estão passando mal Meu Deus do céu E aí, Arrastado Tá sonhando aí? Mano, eu tô sofrendo vendo esse vídeo, cara Mas se falar que você já é um tá quase trilionário aí com as stream Mentiu Que trilionário? O quê, mano? O quê? Você tá ganhando mais de um milhão ano, boludo? Faço De dólares Dólares Se você mentisse mais ou menos normal A gente até acreditaria Mas você ainda sabe nem mentir, mano Como assim, cara? Eu faço um milhão de dólares E não faz? E não faz? Não Aí você tá... Aí eu morri até Até morri aqui Até morri Isso aí foi demais pra mim Doido quanto o boludo vai te pagar no HelloJob? Cara, ele prometeu 1k dólar Aí a gente ganha 5 jogos seguidos No dia seguinte também Aí eu pego o challenge Pode... Ô, boludo Por que você não fala a true da true pra galera? A true da true é que eu vou te carregar Por quê? A true da true é que a hora de sonhar já foi, né, boludo? Agora você tá acordado E aí, Ryze? Só olha mesmo Não precisa vir Não, tá de boa Relaxa Oh, my fucking God Ah, boludo O jogo vai demorar mais do que eu imaginei Pô, galera Eu queria ganhar Mas se vocês não querem Não tem problema Vou explitar Tá suave GG Oh, my fucking God Chupa Fala, tu Que sono O que, o que? Tô esperando, tô esperando Tem que dar, hein, boludo Se fidar Já sabe Tô esperando, tchau Tô esperando, tchau Tô esperando, tchau 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 Obrigado.